Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nessa semana, novamente, sem nenhum movimento, esse período de tensão acaba tornando ali uma situação muito mais de observação do que de provavelmente atuação, e a gente passa justamente para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, mesmo os ativos da semana passada, a gente tem tido aí muita tensão no mercado, um derretimento ali e uma quantidade dos ativos do portfólio estabilizado, basicamente mantemos a mesma coisa com base no fechamento de sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Aqui embaixo na descrição, como sempre, é o link direto para os ativos, vários deles já com o quarto trimestre analisado. A gente vê a Fleury extremamente descontada, especialmente considerando o movimento de compra da Hermia Pardini, que deve ampliar, como explicado nas análises, tanto a parte geográfica quanto a parte de produtos, lab-to-lab, por exemplo, é uma parte que a Hermia Pardini faz muito mais do que a Fleury. Ultrapare, extremamente bem posicionada no que tange. Redução da alavancagem e foco no core business, no business principal deles. Iguatemi, com expansão tanto geográfica quanto de novas relações com novos lojistas, com novas lojas, através do Iguatemi 365, a parte online deles, mais do que isso, o vínculo com a alta renda acaba ajudando na redução do enxugamento da renda disponível para compra, o que para eles deve render resultados bem positivos. Ambipar, que vem com um crescimento agressivo através de fusão e aquisição, deve dar uma reduzida nesse ano, ainda assim sempre levando em consideração o não aumento da alavancagem. Eles têm conseguido manter isso, resultados extremamente positivos, zero preocupado. BR Partners acabou de ser analisado no dia de hoje, já está no canal Análise, a gente vê basicamente um resultado resiliente com um desconto agressivo no preço versus um preço que já estava descontado. A Cogna, com operação que passou por um processo de reformulação durante a pandemia para o momento atual, a gente vê ali a capacidade deles de manutenção da alavancagem com ganho de velocidade no fluxo de caixa pós investimentos, o que garante para eles um horizonte bem positivo, na minha visão, melhoria contínua da operação. Guararapes derretendo consistentemente, sem qualquer coisa que vá naquele sentido ou que justifique qualquer nível de precificação dos níveis atuais, acho que muito causada pelo pânico generalizado que vem da fraude da Americanas, a questão financeira problemática da Marisa e por aí vai, acho que a galera acaba convertendo esse tipo de coisa. Não vejo o racional, a análise do terceiro trimestre no canal, aguardando a divulgação do quarto trimestre, acho que não faz qualquer sentido. Assim como Cirela, que vem com uma operação sólida, robusta, num período, sim, que temos um pouco mais de pressão pelos juros mais altos, independente disso, nós vemos justamente a capacidade da operação de manter uma operação lucrativa com o fluxo de caixa rodando e por aí vai. A Multilaser com o aumento do portfólio de produtos, o que é bem positivo, a gente vê um resultado, um delta mais pressionado por causa, voltando na verdade a níveis anteriores da pandemia, que foi muito positivo para a operação, todo mundo em casa, compra de PC, tablet, por aí vai, mas a gente vê um nível de retorno ali. Há uma normalidade, há um delta pressionado, mas nada que justifique o preço extremamente colocado ali para baixo neste momento. Lojas Renner roda muito bem o negócio de moda, um delta menos ainda, muito incipiente a parte da operação financeira deles, mas ainda assim a precificação abaixo do que a gente viu no pior momento da pandemia faz zero de sentido, assim como o Zemp, que vem com um movimento de melhoria contínua da parte de eficiência operacional, através do aumento de ecossistema digital, mais do que isso a parte de redução de custo na mercadoria vendida versus o faturamento, e a expansão da rede Popais com a possibilidade de aumento para outras redes, não à toa, uma mudança de nome para a Zemp e não mais Burger King. Alpa 4 teve análise publicada ontem, no sábado, como dito, vejo um momento pontualmente negativo, quando a gente para para pensar em estrutural, não vejo como propriamente algo que me desabone a operação no longo prazo, acho que é muito mais uma questão, aquela queda agressiva de realocação de capital de curto prazo para outras operações, o que é normal, não vejo como certo ou errado, mas eu estou ali justamente comprado no projeto da Rotis, que é muito mais de longo prazo, então estender um pouco mais, um pouco menos, para mim, como investimento, faz zero diferença. A análise no canal, uma análise de 15 minutos, então não tem como falar tudo aqui. A Neo Energia, como operação que roda muito bem, um pipeline de investimentos muito forte, governança muito positiva, a operação tem capacidade técnica forte de fazer o que faz, e quando eu comparo com os pares, claramente muito descontada, o preço não acompanha a evolução do operacional financeiro que ela tem, que é muito positiva. Banco PAN vem com resultado novamente estável, inadimplência controlada, um delta acima, muito vinculado à operação de cartão de crédito, então já sendo remediado, a operação como um todo estável e tem capacidade de rodar no setor que eles rodam, que é justamente vinculado às faixas de renda CDE, análise já no canal, assim como a Klabin, que veio com mais um resultado forte, uma queda mais agressiva no lucro, mas tudo explicado na análise do canal, menos, muito por efeito não caixa, quando a gente olha, por exemplo, geração de fluxo de caixa extremamente agressiva, a MP28 com 82% completa, tudo para avaliação no canal, de qualquer forma, zero casado com a precificação do ativo nesse momento, modal mais, que aparentemente agora é completamente entregue, ali que vai ser XPBR31, então a gente continua acompanhando até que a substituição das ações sejam feitas, o resultado propriamente da modal mais, dado a quase certeza de troca pela XPBR31, a XP, não é mais propriamente relevante, veio com o resultado pressionado que está analisado no canal, a Mobley fazendo aquele movimento de FIGITAL, estruturação da operação e justamente ganho de capacidade de uma maior tranquilidade operacional com evolução no custo logístico versus faturamento, estancando ali a queima de caixa, aguardo aí ansiosamente o próximo resultado divulgado, mas a gente viu um resultado num direcionamento bem positivo no trimestre anterior com justamente uma zeragem ali do cash burn. Mega ou mega energia com capacidade de investimento, com qualidade técnica para fazer desenvolvimento de projetos e com disponibilidade financeira de capital para fazer investimentos e ter uma continuidade do crescimento na expansão de campos eólicos, o projeto Good Night One no Texas, por exemplo, é uma expansão não só de projeto, mas nos Estados Unidos. A OceanPact com todo aquele trabalho de investimento agressivo que foi feito pós IPO e agora justamente mirada para aproveitar os frutos disso com a diluição daqueles investimentos todos numa operação que está rodando com diária média paga pelas embarcações crescente e justamente a redução da necessidade de capital investido nesse momento, que deve ser bem positivo para a operação e deve refletir aí gerando valor para acionista. A log analisada recentemente, delta pressão no resultado líquido e o FFO justamente pelo peso da alavancagem, mas se compararmos ali com o trimestre passado onde aquilo teve o primeiro impacto, a gente já vê uma melhora considerável do resultado operacional, inclusive margem, de modo que a operação está indo em uma direção bem positiva e a gestão levando em consideração justamente esse peso da alavancagem e agora daqui para frente com falta de clareza de questão fiscal no governo, juros futuros, a gente vê eles sendo bem conservadores e atuando com os investimentos muito vinculados à capacidade de reciclagem dos ativos. O GRID com uma operação que fez ali com o novo CEO um movimento de foco nas áreas de qualidade, o que eu vejo como bem positivo, o resultado passado surpreendeu de já ter um resultado positivo pós essa mudança, a gente vê o preço extremamente descontado, além disso, o resultado agora vai dizer bastante do quão rápido a gente volta ali a um movimento muito mais positivo ou se é uma trajetória um pouco mais longa, e de qualquer forma é um ativo que eu vejo como muito positivo, muito interessante, dado o vínculo com cadeia de suprimento e a parte ali justamente de algoritmo para lidar com isso, absorvendo o dado de inúmeras operações e podendo dar uma noção ali melhor, guiar as operações com relação a varejo, distribuição, indústria e por aí vai. Melnick com um posicionamento vinculado a um setor bem específico ali, de construção civil, setor geográfico na verdade, Porto Alegre e região metropolitana, é uma forma bem positiva de se expor especificamente àquele setor, a operação roda super bem e tem dado, quando eu olho um horizonte um pouco maior, dado o tamanho menor da operação, tem dado resultados bem positivos. A MRV consideravelmente mais pressionada, ainda assim, com um horizonte aberto consideravelmente positivo, com a expansão da Rézia lá fora do país, a diversificação de áreas, algo que eu vinha comentando há bastante tempo que seria positivo neste momento de maior pressão na parte ali vinculada à Minha Casa Minha Vida, mostra justamente a positividade da diversificação das operações, a gente deve justamente aguardar aquele retorno a uma melhoria, mas a gente já tem aí contratado para o primeiro trimestre de 2023 justamente um fluxo de caixa positivo vindo da venda de um imprimendimento da Rézia nos Estados Unidos de, se não me engano, 113 milhões de dólares, que deve ajudar bastante no dreno de caixa que a gente teve, que já reduziu o dia de passagem do trimestre passado para esse trimestre. Havia, por último, como a operação aí que tem dois motores de crescimento forte a parte de logística e da financeira, a financeira especialmente com o crescimento agressivo do patrimônio, postei isso aí no canal esses dias, mais do que isso, fazendo o varejo de uma forma muito positiva, bem resiliente, conseguindo lidar com várias questões que acontecem ali no meio do período, especialmente o que foi deixado pela gestão do grupão de açúcar e ainda assim, entregar resultados bem resilientes e bem positivos. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com o mero detalhe, bora que várias análises hoje. Valeu galera, beijão! Tchau! Tchau! Tchau!